O que? É o dia mais aleatório da sua semana, o SBS Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui? Links aqui na descrição e fixado no primeiro comentário Só deixar sua pergunta nos posts E bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Bora lá, o Hawks começou falando o seguinte Seria possível o Katakuri ou o Doflamingo destruírem a Red Lion Transformando ela em mochi ou fios? E vocês querendo destruir o indestrutível? Se fala que é indestrutível, não dá pra destruir Tem um alcance né galera Os poderes tem uma área de alcance efetivo Principalmente no despertar O Dof transformou uma ilha inteira ali na sua gaiola Beleza, mas a Red Lion tem 10 mil metros É bem maior do que aparece aí na tela do teu celular, tá bom? Então a área efetiva de alcance pra se conseguir destruir a Red Lion Não funciona pra nenhum fruto Eu tô falando isso só de altura Não sabemos nem quanto que é a largura dela Quanto tem ali em cima, sabe? Onde tá o castelo de Pangê É um continente, o único continente do mundo do One Piece Praticamente é a Red Lion Se é indestrutível Então porque fica assim, continua indestrutível Até chegar Pluton Até chegar o Luffy, dar uma cabeçada ali Daqui a pouco eu vou falar que o Luffy Despertou, o antigo usuário da Gomogubu Despertou a borracha Esticou a Red Lion E é por isso que é a Gomogubu muito importante, né? Mas é isso Mas por enquanto não dá pra destruir não Logo logo o Luffy vai e desfaz E sai com o seu despertar O Henrique Miguel mandou uma de Boku no Hero Como eu fiz um vídeo de Boku no Hero ontem Eu vou aproveitar pra responder Aquelas balas que apagam o Quirk Seria possível apagar o One for All E o que aconteceria com os antecessores E claro, se fosse acertado no All for One Ele perderia apenas a Quirk que ele estaria utilizando Ou perderia todas? Eu creio que perderia tudo Porque essa bala Literalmente danifica o fator Quirk da pessoa O mecanismo biológico Por trás do funcionamento dos poderes Mas nada impede que funcionasse Eles não são imunes Aliás, aqui na pergunta do Miguel Sempre tem a galera que gosta de responder As perguntas de vocês, né? O pessoal tá perguntando O que tem a ver com One Piece? O SBS não é sobre One Piece Eu respondo mais perguntas de One Piece Porque é o que tem aqui Você pode mandar sobre qualquer série Qualquer anime, qualquer coisa Ok? Como eu pego aleatório Geralmente cai mais nas perguntas de One Piece Mas se eu achar de outra série Estou sempre respondendo Não se preocupem Mandem do que vocês quiserem Tama perguntou o seguinte Se Kanjiru era um traidor esse tempo todo Então por que ele foi perseguido por Orochi E chorou tanto na morte de Oden Quanto na destruição de Zou? Era uma encenação? Sim, você mesmo respondeu a sua pergunta Era uma encenação Mas ele não se importava com o que aconteceria Ele estava vivendo o seu papel Até achar um lugar para a sua morte Esse é o pretexto inicial de Kanjuru Vocês podem ver que o Kanjuru jovem Ele é retratado como alguém sem forma Uma pessoa sem casca Simplesmente vazio Não que aquela seja a sua forma Que ele seja uma sombra Uma coisa O Oda quis representar que naquele momento Ele era uma criança vazia Sem ter pra onde ir Sem ter o que fazer Apenas agarrado àquele sentimento antigo De ser um ator Afinal seus pais foram assassinados em cima do palco E por isso ele viveu esse papel intensamente Ele foi o maior ator dos atos De toda ao ano Ele não se importava em morrer em qualquer ponto Apenas seguiria seu papel fielmente Afinal era isso que ele era Um ator Wagner Santos Luiz perguntou o seguinte Além de Luffy e Roger Quais personagens você acredita que tem carisma e background Para protagonizar uma história completa Me vem na cabeça na hora Oden Eu sempre falei isso nos reviews Que ele poderia ter uma série shonen somente dele É um personagem que eu gostaria muito de ver Outro personagem que merecer talvez uma história completa Seria Garp sem Goku E a Tsuru também O trio monstro da marinha Seria incrível o Oda desenvolver Nem que ele passe para outra pessoa para fazer novels Ou que faça um one shot Contando a história de fundo desses personagens Mas seria muito legal Também podemos ir aí na linha de Roger e Ray jovens Começando a jornada de navegação deles Porque eu creio que não vai ser mostrada Na série The One Piece esse desenvolvimento Vai mostrar mais do Roger ainda Sim, com certeza Principalmente porque ele foi atrás da Roji Essa coisa do Ace Tem mais mistérios do Roger a serem mostrados Não acabou a história dele ainda Mas essa parte do passado Quando ele era um novato Daria uma ótima história de fundo Seria incrível, fantástico Como é que ele se tornou o grande pirata Que era o cunha do Roger Antes dele se tornar o rei dos piratas Ele foi nomeado assim né Roger, o grande pirata Acho que essa seria Não poderia faltar assim Se eu tivesse que escolher esses personagens Pedro Henrique perguntou Se eu acho que o Kizarou está no mesmo nível Que o Akainu e o Aokiji Sim, ele tinha tudo para ser o mais forte Convenhamos Porque a fruta dele É a mais roubada de One Piece Se você for analisar A luz, cara Se move na velocidade da luz Mas o Oda é muito inteligente E colocou uns nerfs bem legais Nesse fruto Sempre repito para vocês Ele se move na velocidade da luz Em linha reta Não pode lutar Nem atacar Durante os movimentos Da velocidade da luz Ele apenas se move Se materializa E ataca E o que acontece com a maioria das Loguias Para atacar Tem que se materializar Não pode ficar naquele estado intangível deles Caso derra aqui A mesma coisa E ele colocou essa personalidade Do Kizarou Combinando Porque ele tem a fruta Mais rápida De One Piece Convenhamos né Velocidade da luz Só que ele tem esse jeitão Extremamente lento É um personagem muito bem Criado Por Eiichiro Oda Ele está no mesmo nível que o Akainu e a Okiji Com toda certeza Ele é muito forte Apesar do filme Z Não ser de todo canônico O Almirante Z Disse que o Kizarou Ele era muito confiante Na sua fruta Não desenvolveu outros Atributos E faz total sentido Como eu já disse Afinal O cara pode criar um sol Praticamente É muito forte o poder dele Mas sim Está no mesmo nível Que eles Eu creio que todos os Almirantes São nivelados É como os Yonkos Quem é o mais forte Dos Yonkos Ninguém Se tivesse o mais forte Tinha derrotado os outros Já Então esse equilíbrio Também acontece Dentro da marinha Mas aí o Oda Ele vai jogando Aqui e ali O Akainu mesmo Foi É um dos poucos casos Raríssimos Em que o Oda Fala realmente Sobre Nível de poder O Oda não comenta Isso é coisa da mente dos fãs Nível de poder Nível Yonko Mas foi um dos Raríssimos casos Em que o Oda Deu Uma abrida a mais Assim Que ele falou Que o Akainu Tinha a fruta mais ofensiva Não confundam Com a fruta mais forte Mais poderosa A fruta mais ofensiva Aquela que pode causar Mais danos E que ele poderia achar O One Piece Em um ano Por conta Desta fruta dele Raríssimo caso Que o Oda Falou alguma coisa Realmente de Akuma no Mi Poderosa Ou não Mas sim Estão nivelados Tanto que a luta Do Okiji Akainu Durou 10 dias Não sabemos nem mesmo Se teve Um vencedor Literal Ou eles chegaram Num acordo E o Okiji falou Tô caindo fora Chega Continua aí O Alan perguntou o seguinte E se os 5 anos Que o Oda Disse que terminaria O One Piece Poderiam ser na verdade 5 anos Dentro do mundo De One Piece Quer dizer que vai ter Mais um time skip Se o Luffy Tá viajando Há quanto tempo Três anos Vai fazer quatro anos A gente tá Há 20 e tantos anos Imagina 5 anos Dentro do mundo De One Piece Vai dar mais de 100 anos Que conta doida Essa aí Mas esses 5 anos Do Oda Era 2019 Aí foi em 2020 O One Piece Vai terminar em 5 anos Vem 2021 O One Piece Vai terminar em 5 anos Que continue assim Que a cada ano novo Que o One Piece Termina em 5 anos Não termina nunca Espero que continue assim Eu acho que vai até 2027 Tá bom? Que é quando a série Completa 30 anos Duvido que o Oda Não estique a sua série Para ela completar 30 anos De jornada Kurapika das ideias bugadas Que nome fantástico Em quem eu apostaria Rissoka ou Kurapika Eu iria de Rissoka Que é muito forte Sempre deixe seus oponentes Mostrar tudo Apesar do Kurapika Ser Um especialista De mão cheia E ter umas habilidades Agora bem roubadas Como roubo De Ratsus Eu iria de Rissoka Porque agora ele tá No modo fúria Agora ele vai caçar geral Mas acho que no final Os dois vão acabar Até se aliando Para lutar Contra as aranhas Renan Santana Seria possível que o Shanks Foi falar com o Gorosei Sobre o Luffy Depois dos últimos Acontecimentos Do capítulo Sobre a Gomu Gomu no Mi Faz total sentido Meus amigos Creio que as maiores apostas Primeiro Inicialmente Olha como é legal Como é que a fandom Se move Nesse cérebro coletivo A primeira vez Que o Shanks Apareceu Ele foi falar Do Barba Negra Aí revelaram Os Piratas Rocks Não Shanks foi falar Sobre o Rocks Dizzy Back Aí o Oda vem Coloca uma parada Sobre a Gomu Gomu Completamente aleatória Não Ele foi falar Sobre o Luffy E como eu disse Faz sentido Todos os três personagens Mas Pode ser sobre o Luffy Pode sim Sabe por que? O Shanks foi falar Com o Barba Branca Sobre o Barba Negra E ele não ficou Vim falar Sobre um certo pirata Quero falar Sobre o Barba Negra Já com o Gorosei Ele deixou Esse mistério No ar E temos as cenas Seguintes já Que é o Issamar Com cartaz do Luffy Do Barba Negra Da Shira Rocha E da Vivi Então tem grandes indícios Que o Shanks Pode ter ido falar Sim Sobre o Luffy Ainda mais Com essa revelação Da Gomu Gomu Que parece ter Uma importância Visto que O governo mundial Estava transportando E o Shanks Foi revelar Quem estava de posse Dessa fruta Apesar que ele deve saber Viram o Luffy Usando os poderes Pode ser Meus amigos Como o Roda Vai desenvolver isso Não tenho a mínima Ideia Mas o pirata Que o Ruivo Foi falar E aí Shanks Vira vilão agora O que o Shanks Foi entregar o Luffy X9 Shanks Será Alessandra Dizendo isso Porque eu estava Relendo Esses dias A fresquinha Na memória Mas foi o Garp Que disse Ao Roger Então o Garp Não tinha qualquer Ligação Aparente Porque o Odo Agora está colocando Ligação em tudo Em tudo Não tinha qualquer Ligação aparente Com a Rouge Mas da onde Saiu a Rouge Essa D Onde que o Roger Achou ela Será que a irmã Mais velha Do Shanks A irmã Mais velha Da Nami A irmã Mais velha Do Huzhu Que tem o cabelo Da mesma cor Eu não estou brincando É melhor que parar O Asgron Perguntou o seguinte Originalmente A Gomu Gomu Luminum Seria para o Lucky Who E o Luffy Comeu por acidente Sim Até onde Sabemos A informação Que consta Esse Por esse Grande motivo Que eu fiquei confuso Sou sincero Para vocês De que Li diversas teorias As pessoas Mandaram Diversas Explicações Que elas tentaram Criar sobre isso Nenhuma Me agradou Talvez muito Por conta De eu não Querer realmente Que a fruta Tenha algo Especial E eu Acabo Criando Esta frustração Quando eu leio As explicações Pode ser Qualquer coisa Tá bom Galera Pode ser Que a fruta Tenha um poder Com seu despertar A borracha Apagou o século Perdido Pertenceu A algum pirata Notório Iria ter feito Experimentos Iria desenlaçar A Red Line Pode ser Qualquer coisa Mas Eu Como tava Nessa coisa De Puta Eu não queria Que a fruta Eu concordo Com você Que essa parte É muito Confusa Porque quem Achou Foi o Lucky Who Então seria Uma fruta Dele Inicialmente Seria uma fruta Dele Que ele Talvez Consumiria Ou talvez Venderia Porque essa Informação De que foi o Lucky Who Que encontrou A fruta Foi simplesmente Para nos confundir Ou simplesmente Falar Não Foi ele Que achou Peguem A exemplo No navio Do Barba Branca Eu sei que Cada tripulação Tem o seu jeito Diferente De dividir As coisas No Roger Quando acharam A Barra No Mi Eles iriam vender Não foi falado O pirata Que achou A Barra No Mi O Buggy Foi lá Roubou Para ele Afinal Ele é um pirata Comeu a fruta Deixou Uma fossa Você pega No navio Do Barba Branca O Sat Achou A Yami A Yami No Mi E a fruta Era dele Porque foi ele Que encontrou No navio Do Shanks É citado Que Lucky Who Achou A Gomu Gomu No Mi Simplesmente Para parecer Que Não vale De nada Porque o Shanks Tem muito mais Importância Ligada A fruta Foi citado Ele como Atacando o navio Do governo Mundial E não Necessariamente Os piratas Do Shanks Ou Lucky Who Especificamente É muito confuso Não sei Para onde Oda vai Como eu disse Ele pode ir Para qualquer coisa Pode ser Uma coisa Grandiosa Como pode ser Nada O Carlos Souza Perguntou Como eu acho Que aquele cara Que pergunta Para o Roger Sobre o One Piece Durante a execução Sabia do tesouro One Piece Carlos Eu vou Desmitificar Uma coisa Todo mundo aqui Já recebeu Aquele meme Esse cara Que iniciou A era Dos piratas Ou esse cara O que aconteceria Se ele não tivesse Perguntado Para o Roger Sobre o tesouro Já receberam esse meme O cara Fala até que parece eu Parece um mendigo Esse cara Não existe Só existe no anime Leia o capítulo Leia o capítulo 1 Já começa com o Roger Proferindo as palavras Então esse personagem Foi inserido ali Para o anime Dar um contexto Mais poético Talvez para a cena Mas no mangá Ele não existe Já inicia realmente Com o narrador Falando sobre o Roger E o Roger Dizendo Aquelas icônicas palavras Meus tesouros E riquezas Deixei tudo Naquele lugar Não existe Uma pena Mas É isso O G da Matheus Perguntou o seguinte Roger disse Deixei tudo Naquele lugar Você considera Que seria uma mistura De algo físico Tesouros e informações Como verdades Não reveladas É uma pergunta Muito legal Pergunta realmente Muito legal Porque Olha só O tesouro One Piece Sabemos que é um tesouro De Joy Boy Só que sabemos também Que o Roger São todos os tesouros Do Roger Foram nomeados Como One Piece Pelas pessoas Não necessariamente O Roger Deu esse nome Ou descobriu Que esse era o nome real Quando chegou Na última ilha Informações Vai ter informações One Piece Pode ser um Único Poneglyph Contando a história A verdade do mundo Não Isso é o Rio Poneglyph É o que a Robin busca E que vai estar junto E pode fazer parte Do grande tesouro One Piece Mas É algo a mais Vai ter tesouros Joias Ouro Para Nami nadar Igual o Tio Patinhas Com toda certeza Vai ter muitos tesouros lá Tesouros Para todos Uma espada Para o Zoro Um livro Para o Sandy Ali De receita Vai ter muita coisa Grandes tesouros Então sim Vai ter verdades Não reveladas Tesouros físicos Poneglyphs Mas sabe o que eu acho Que vai ter lá também Eu sou sincero Eu gostaria que isso Acontecesse muito E eu sei que vocês Vão querer que aconteça também Um dial Uma mensagem De Roger Para o próximo Rei dos Piratas No caso Luffy Fora o tesouro One Piece Então Luffy Acionando lá Aquele dial Teria uma mensagem Do Roger Contando mais Das suas escolhas E porque Ele não utilizou One Piece Naquele momento Porque eles riram Porque eles chegaram Cedo demais Seria simplesmente Fantástico Daria um hype monstro E eu tenho certeza Que o Oda Vai fazer uma coisa Muito legal nessa cena Visto que Vocês podem ver Que o Oda Ele traz coisas Que não necessariamente Precisariam estar Na trama Nesse ponto E ele quer explicar Uma coisa da Gomu Gomu Que a gente está discutindo Bastante Porque o Oda Trouxe Porque talvez ele queira Explicar a importância Do fruto Porque De quem foi roubado Visto esses pequenos Detalhes E é isso Que torna One Piece Mágico É impossível Que chegue No tesouro Que ele tem Preconfigurado Desde o início Da sua escrita E não coloque Essas coisas Então Eu aposto Que tem um dial Do Roger E vai ser muito legal Ver a mensagem Que ele deixou Para o seu sucessor O próximo Rei dos piratas O Lucas Machado 6690 Perguntou o seguinte Dragon vai ser Realmente um personagem Forte No nível Almirante Já vi vocês Com os níveis Nível Almirante Nível Yonkong Ou será Alguém Diplomático Que resolve As coisas No diálogo A minha Humilde opinião Vai ser Alguém Forte Para caramba É o que eu quero Diabo Diplomático Sai para lá Eu quero ver Poder Mas sabe o que Reforça bastante Isso Temos que separar Algumas coisas Primeiro Primeiro De tudo Temos Logitão Luffy Quase sendo Executado Ali pelo bug Cai um raio Depois Falar Não É o Dragon Foi o Dragon Que causou Aquele raio Aquela tempestade Seu Haki Uma fruta Mas agora Com essa coisa Do Luffy Se voltarmos Nascendo O Luffy Está com Belíssimo De um sorriso Na hora que o bug Vai dercapitar Será que não Foi o Luffy Eu acho Que foi o Dragon Também O raio Pode ter sido O Luffy Vai Vamos colocar assim Mas a ventania Foi o Dragon Porque em diversas Outras passagens O Dragon Sempre que ele aparece Tem um vento rolando Chegou lá Um jornalzinho Com a recompensa Do Luffy Ele fala Vou tomar um ar Na hora que ele sai A ventania começa O próprio navio dele Tem o nome De vento marinho Que é uma Que é uma revelação Maior que essa Ele com certeza Deve ter uma fruta Uma Akuma no Mi Eu aposto em É do Thunderbird É É Uranus Não Eu aposto na mais lógica Que é a Lugia do Vento Que seria uma fruta poderosa Ainda não apareceu E tudo indica Para ser isso Visto né O seu navio O vento marinho Onde o cara parece Ter uma brisa rolando Não consigo ver o Dragon Ligações com o Garp Pai do Luffy Não sendo um lutador Deve ser forte Para caramba Nível Almirante Yonkul Com toda certeza Ele é uma força Parte do mundo De One Piece Porque ele não está No equilíbrio Do mundo ali Entre Chichibukais Que agora caíram E a SSG Governo Mundial No caso a Marinha E Yonkuls Porque o foco Yonkuls atacou o navio Mera coincidência Ou não Eis a questão Muita coisa Podia ficar aqui Uma hora Falando disso Tá bom galera Mas o vídeo Ficou grande Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Ficado Confusos Afinal É para isso Que estamos aqui Manda suas perguntas Para aparecerem Nos vídeos Até os próximos Valeu por assistirem Fui